Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando para mais um corte, reagir a mais um vídeo aqui da Gazeta do Povo. Cristina Grêmio, como sempre, rasgando o verbo, soltando as verdades. Eu acho que ela deve ser uma das jornalistas mais rodilhadas aí pelo povo da esquerda, né? Porque eles não aceitam opositores, eles não aceitam que falem mal deles, eles só querem que sejam massageados com seus egos. E aí os opositores, eles têm que dar um jeito de... como fizeram aí naquele 8 de janeiro, né? Vamos lá ver o que ela tem a falar e o que os outros jornalistas também têm, mas antes quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se puder estar ajudando. Vou agradecer bastante, deixa aquele like que ajuda bastante também no enganjamento do vídeo. E não esqueça de, ao final, comentar aí. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo também. Hétero, casado, falando uma barbaridade dessa e as feministas do Ninguém Larga Mão de Ninguém caladinhas! Caladinhas! Depois dele ter cometido um ato de extremo preconceito, uma fala extremamente racista, inclusive de desprezo cultural, de desprezo pelas culturas dos outros, né? Porque ele, homem, branco, cis, homo... até me perco aqui, heterossexual e blá, 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 pobre com trilhões, né? Pegando aí pelas contas da Aldebrecht pelo mundo, bilhões, né? Vamos ser mais realistas. Que coisa mais tosca! Cadê as feministas, gente? Essa mulher foi atacada! Isso é um deboche! Deboche, sim! Deboche dele! Porque é muito mais do que deboche! É tosco! É misógino! Pra usar as palavras delas, né? É muito machista! É muito racista! É demais! E esses jornalistas, esses jornalistas da imprensa e luliste, tudo quietinho, todos quietinhos, o ministro dos direitos humanos, quietinho, o negro, que como disse o Marco, esperneia pra qualquer coisa, não tem nada a ver com racismo, ele só pode estar falando isso porque eu sou negro. É o vitimismo eterno! Que palhaçada é essa? Gente, vamos nos unir! Esquerdistas, direitistas, centristas, é um homem branco, cis, homossexual, casado! Casado! Numa condição de poder ainda por cima! Olha o que ele fez com essa moça! 20 anos! Eu tenho sobrinhas com essa idade! Eu tenho filhos com essa idade! Eu me coloco no lugar! Com essa idade a gente não tem vivência e nem desenvoltura suficiente, com raras exceções, pra contra-argumentar. Imagine, ela tava ali, é uma funcionária, é uma funcionária de chão de fábrica, uma estagiária, vai ousar falar qualquer coisa contra o presidente da república? Ele pediu a menina em namoro, aí foi uma piadinha, agora é passar pano? Agora é passar pano? Imagine, mas só imagine se tivesse sido o Bolsonaro falando essas mesmas palavras, nesse mesmo contexto, em cima de um palco com o microfone na mão, a fábrica inteira assistindo, num momento de glória pra moça, ela, por meritocracia, venceu, tá indo pra Alemanha representar a empresa. Olha, a gente tinha que estar aplaudindo uma moça dessa, olha que exemplo bacana pra mulheres, jovens, negras ou não, pra rapazes, pra estagiários, olha que exemplo! Faça, faça direito, se empenhe, se esforce, seja educado, trabalhe, não procrastine, não falte ao serviço, aprenda, agradeça, você será reconhecido. Olha que exemplo! E cadê a turma do Ninguém Larga Mão de Ninguém? Que defesa é essa das mulheres? Cadê as feministas, gente? Olha essa moça, o que o Lula fez com ela! É um escárnio, é um deboche e esquece direita e esquerda, esquece essa baboseira toda, olha a falta de humanidade, não é a primeira vez, ele já falou isso sobre os gays em Pelotas, sobre a ministra do Grelo Duro, ele toda hora, desde sempre, o Lula é extremamente machista, é grosso, grosso, abusador de autoridade. Ninguém vai pôr freios nesse homem, não, Silvia Almeida? Se o senhor não tem capacidade de defender os direitos humanos, deixa uma mulher, talvez, entrar nesse ministério como havia antes, né? Porque a ministra Damares, ela peitava, sofreu todo tipo de difamação. Uma mulher que, quando criança, foi estuprada, foi vítima de pedofilia, teve que ouvir o deboche das feministas, esquerdistas, radicais, cegas por ideologia, que não conseguiram se colocar no lugar da menina Damares, da menina Damares, abusada durante anos, que foi chorar em cima de uma goiabeira, que era a árvore que tinha no fundo do quintal, era a única amiga que ela tinha. E lá, pensando em como, uma criança de oito anos, pensando em como tirar a própria vida, diz ter visto uma imagem que iluminou sua vida, seria de Jesus Cristo, segundo ela, e ela faz essa revelação num evento religioso, no meio da comunidade dela. Isso tinha sido falado anos antes. Tiram isso de contexto, num momento político, para atacar, para atacar uma equipe de governo e destrói uma mulher que estava lutando pelos direitos das crianças, das crianças abusadas. Estava denunciando que as meninas do país são estupradas, às vezes dentro de casa, às vezes na igreja. E ela estava denunciando isso dentro de uma igreja, o que significa que ela não estava passando pano para ninguém. E essas extremistas de esquerda cegas, abobalhadas, que se deixam doutrinar, que permitem que a esquerda faça lavagem cerebral e saem repetindo e defendendo bandido, bandido descondenado, que voltou à cena do crime, né, Geraldo Alckmin? Aquela fala tão bendita lá em 2018, esqueceu dela porque sentou no colo do bandido que voltou à cena do crime, né? Então, assim, o país está virado do avesso e essa gente emburrecida continua dizendo o Brasil voltou, o amor venceu. Por favor, toda a minha solidariedade à moça, aqui estou sem o nome dela agora, parabéns pela sua conquista, boa viagem para a Alemanha, isso é o início de uma vida de muita prosperidade e atenção jovens, rapazes e moças, essa aí é um exemplo. Quando a gente se empenha, quando a gente se dedica, quando a gente faz realmente com amor o que a gente se propôs a fazer e com afinco, sem se importar se vão achar que eu sou CDF, que eu sou puxa-saco do patrão, vamos lá tomar chope, deixa o patrão aí, vamos matar serviço. Não, eu quero trabalhar, eu me comprometi, eu vou terminar esse serviço. Isso, isso é caminho para prosperidade e é isso que o vagabundo que subiu no palco para fazer um ataque machista, misógino, racista ali, dando uma de engraçadinho ainda e ainda desrespeitando a própria esposa, que sinceramente não se dá muito ao respeito ela própria, mas ele estava ali desrespeitando a própria esposa, mesmo que seja brincadeira. Qual mulher da nossa audiência aí gostaria de ver o marido numa posição de poder, com um microfone da mão em cima de um palco, diante de uma fábrica inteira, fazer uma gracinha com uma moça 60 anos mais jovem, 50 e poucos anos mais jovem, bonita, para elogiar a beleza e tal, ele pergunta se quer namorar. Nenhuma mulher gostaria disso. Acho que nenhum homem jovem que pensa no seu pai gostaria de ver o pai fazendo isso. Então, chega de passar pano, não dá mais. Não dá mais. A verdade tem que ser dita com todas as letras, porque a gente precisa acordar, especialmente as jovens feministas do Brasil, porque elas estão envoltas numa onda de ódio e é uma lavagem cerebral mesmo. Elas são vítimas. Homens também, mas as mulheres entraram muito nessa onda. Elas são vítimas. A gente precisa realmente estar unido em valores. Deixa para lá partido, deixa para lá esse bando de gente que assumiu o poder aí, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Disseu? E que abusa da autoridade. Eu fico extremamente revoltada. Isso foi uma das coisas que me incomodaram muito no fim de semana. A outra que você vai chamar agora também, a gente precisa falar sobre a história do antissemitismo que está se disseminando no Brasil, não por acaso, não por acaso propagado por esse mesmo desgoverno. machista, racista, misógino e hipócrita, que finge defender os direitos humanos, mas ataca judeu porque quer passar pano para o Hamas, para terrorista. Então, assim, é um nojo. A gente, claro, está numa ditadura ferrenha aqui, diariamente, usando o pouco que ainda nos resta de liberdade de expressão, apoiados pela decisão do próprio Supremo lá atrás, na DPF 130, que eu sempre relembro aqui, temos direito à liberdade de expressão à liberdade de imprensa. Mas quando a gente vê o nível de podridão moral dessas pessoas que levaram o Brasil a uma ditadura, a gente tem que combater a podridão moral também. Então, a gente tem muitas frentes de batalha. Hoje, infelizmente, temos que começar a semana repugnando o que disse esse senhor que se diz presidente dos brasileiros. A gente não vê apoio popular a ele. E se você quiser fazer parte dessa frente de batalha também, assine a Gazeta do Povo. R$ 5,00 por mês, nos primeiros seis meses, é a promoção dos 105 anos da Gazeta. Você acessa www.gazetadopovo.com.br barra aniversário. Tem o QR Code que a Maria, nossa querida, colocou aí na tela e tem também o link na descrição do YouTube. Continue comentando, compartilhando. A Helene de Abreu mandou um superchat 10,90. A gente agradece. Ela fala que isso foi também assédio, um nojo do Lula que ela sente aqui agora. E como a Cris falou, são falas como essas que levam a atitudes como as que aconteceram ou a que aconteceu na Bahia, onde uma comerciante judia foi atacada. Uma mulher entrou no estabelecimento, destruiu tudo o que tinha pela frente e chegou a dizer para ela que ela era assassina de criancinha. Serrão, brincadeira, mas esperar o quê? Sendo que o presidente da república comete esse tipo de atrocidade dia sim, dia também, em Serrão. É triste demais. Parafraseando Karl Marx e Friedrich Engels no livro famoso deles, o Manifesto Comunista, a primeira frase do livro lá era trabalhadores univos, comunistas univos. O que a gente está vendo... Ah, nesse livro ele também falava que o espectro... Começava assim, o espectro do comunismo ronda a Europa. Pois é. No Brasil a gente está vendo hoje o espectro do nazi-comuno-fascismo, não só rondando o Brasil, mas dominando o discurso político e a prática equivocada e criminosa da esquerda brasileira. Esse caso da Bahia é mais uma demonstração da esclerose política da esquerda, que parece também ser a doença que acomete o presidente Lula, quando ele faz um discurso idiota daquele preconceituoso, burro, estúpido, como o da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, fazendo uma conversa de mal gosto para cima de uma menina brilhante, a Luísa Eduarda Leôncio, que aos 20 anos consegue ter reconhecimento internacional pelo trabalho dela como aprendiz da Volkswagen do Brasil. O que aconteceu na Bahia é a reedição dessa esclerose política da nossa esquerda. Nossa esquerda, ela não consegue ser progressista em nada, ela é regressista. Ela volta o tempo todo a um raciocínio autoritário, do comunismo autoritário, do nazismo da pior espécie totalitário, do fascismo da pior espécie, utilizando a máquina estatal para reprimir e atacar, destruir aqueles que eles consideram inimigos. Então, isso é grave, isso é perigoso, isso está se repetindo a todo momento. Dessa vez a coisa foi tão feia, mas tão feia, que até a imprensa do consórcio foi obrigada a repercutir a matéria, porque ficou claro ali um preconceito contra uma judia, ou seja, antissemitismo descarado. Só que a gente já tinha visto aqui cenas de antissemitismo descarado, por exemplo, quando tivemos aí o padre Júlio Lancelotti, tão exaltado por todos os poderosos da República Brasileira, participando de um evento de rua na Avenida Paulista para exaltar o Hamas e esculhambar Israel. Nós vimos isso, todo mundo viu isso, e mesmo assim esse padre recebe o apoio das mais poderosas figuras supremas do planeta, que é a nossa juristocracia interplanetária. Ela é mais poderosa do que qualquer um. Isso acontece no Brasil, está se repetindo a toda hora. Então, é hora da gente dizer um não rotundo a essa imbecilidade criminosa da esquerda tupiniquim, que está agindo, sim, de maneira persecutória, de maneira preconceituosa, de maneira que impede, inviabiliza qualquer diálogo para a melhora desse país. Ela acusa, curiosamente, a esquerda é mentirosa e canalha. Ela acusa, de maneira inverídica totalmente, a direita de ser fascista, de ser veiculadora de fake news. Ou seja, eles acusam o outro exatamente daquilo que eles fazem na pior desfacetez. Então, não está dando mais para aguentar essa narrativa bandida dessa esquerda, que, por vezes, também idolatra criminosos. E aí a gente entende, ontem a gente entende o que aconteceu domingo. O Bukele foi reeleito em El Salvador com 85% de popularidade. Por que isso aconteceu? Porque ele teve a coragem, a seriedade, a competência de combater o crime, de pegar pesado contra a juristocracia que era conivente com a bandidagem estrutural e defendeu os valores que o povo quer honestidade. Isso aí podia acontecer no Brasil também, né? Vamos trabalhar para que isso aconteça, porque o Brasil não merece, não merece definitivamente essa turma que está aí hoje insultando a tomada do poder. Obrigado, Serrão. Em nota, a confederação israelita... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Infelizmente, só funciona de um lado, né? Quando o negócio é do lado da esquerda, é tudo bonitinho, tudo lindo. Ele fez por brincadeira, né? Não era nada sério e coisa e tal e tal e coisa, né? É tudo lindo, é tudo uma maravilha. É assim que funcionam as coisas aqui no nosso país. É assim que funcionam as coisas aqui no Brasil. É triste, né? É triste, mas... É a dura realidade. Os caras dão todo apoio, todo amor ao amor, né? Imagino que se é o ex-presidente Bolsonaro que falam uma coisa desse, teria dado muito ruim para ele aí. Mas não foi ele. Foi o Barbudinho, o amor, o cara cativado, né? O bonzinho, o que mudou o Brasil, está mudando o país, né? Só está mudando para um lado que ninguém queria, né? Está mudando para pior e muito pior. Mas é isso que os brasileiros querem, segundo as maquininhas, a maioria. E vira e mexe a gente encontra um aí que fala que está tudo bem, está tudo maravilhoso, que se continuar assim vai dar bom para eles. Para eles, porque para mim eu não consigo achar nada de bom aqui não. Está muito ruim, as coisas estão caras. E o bombo aí que ele deixou, alguém vai ter que pagar e adivinha, né? Adivinha quem pagará por esse bombo? É o povo brasileiro. Somos nós que iremos pagar. Por todo esse desgoverno aí, infelizmente. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o like. Se você ainda não é inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E deixe também o seu comentário, né? Algo que me é carta fora do baralho no PT. Só falta oficializar. Isso aí, todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia que nem vice ele é. A vice é a mulher lá, né? Não sabe quem que é a vice do poder. Não sabe quem que é a vice do 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 que é a